Fala aí galera, tudo bem com vocês? Era pra você estar assistindo esse vídeo numa live 8h30, só que tô tentando conectar aqui e não tá dando certo Tô olhando aqui no rival e já são 8h51 Pra não perder o tempo e não perder também, vocês não perderem o conteúdo Eu vou aqui fazer então, mostrar pra vocês todo o conteúdo que eu tinha preparado pra hoje Se Deus quiser, amanhã a gente faz essa live, tá bom? Então eu vou postar todo esse material agora lá no IGTV, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai falar são as extensões de acorde Bom, primeiro, antes de mais nada, pra gente entender o que são extensões de acorde A gente precisa entender que existem duas estruturas Existe a estrutura baixa e a estrutura alta A estrutura baixa é o que diz respeito da tônica até a sétima Então se eu tiver, por exemplo, uma tríade, é tônica terça quinta, é estrutura baixa E se eu tiver uma tétrade, tônica terça quinta e sétima, é uma estrutura baixa também Então, por exemplo, exemplos aqui como Dó sétima maior Estrutura baixa Mi menor com sétima Estrutura baixa Só os períodos Menor sétima Estrutura baixa Se eu pegar aqui, ó Si bemol com sétima e quinta bemol Estrutura baixa Mais um aqui, ó Fá sete sus Estrutura baixa O último, Ré Meio diminuto Esses acordes são tudo estrutura baixa Por quê? O máximo que eu estou falando é até a sétima Certo? Agora, a estrutura alta é tudo que diz respeito ao que passa da sétima Então, mais precisamente falando, são três notas Ou seja, a nona, a décima primeira e a décima terceira Então, imagina, só para você ter uma... Fazer uma análise aqui, né? Vou contar um fato aqui para vocês Imagina que você vai comprar um lanche Qualquer lugar que você vai comprar um lanche aí Vamos chutar um lugar aqui Um McDonald's O MC Donald's Você chega lá no McDonald's e aí você pede um lanche, né? Ah, eu quero o Big Taste Quando o lanche vem para você Normalmente você paga aquele valor E vai vir um combo Nesse combo tem o quê? Tem o refri Tem a batata Certo? Então, todos os acordes Eles têm as suas notas de extensão Ou seja, a sua estrutura alta E isso seria os nossos combos Os nossos bônus Algo que a gente pode acrescentar Que vai deixar o acorde bonito E não vai tirar a característica dele É óbvio Que para cada situação Cada gênero musical Existe também uma característica Tem músicas que a gente evita colocar nonas Para ficar uma coisa um pouco mais assim Pop, né? Digamos Mas existem outros casos também Até de músicas pop também E você pode colocar nonas Décimas primeiras e décimas terceiras Então isso é o que eu estou falando A respeito de estrutura alta Então as extensões dos acordes Os tipos de extensões A nona pode ser Dependendo da categoria do acorde Pode ser uma nona bemol Pode ser uma nona maior Ou uma nona aumentada Tem essas três possibilidades A décima primeira Ou ela pode ser justa Ou ela pode ser aumentada E a décima terceira Ou ela pode ser bemol Ou ela pode ser maior Então tudo vai depender Da escala que deu origem ao acorde Tá bom? Tudo vai depender da escala Que deu origem ao acorde Então se eu estiver tocando aqui Vou falar para vocês as extensões Do campo harmônico de dó Por exemplo Eu estou em dó O primeiro grau é dó A sétima Dó sétima maior Então eu tenho três notas Que eu posso colocar Não quer dizer que elas vão soar bem Mas eu posso colocá-las E fazer uns testes Então eu posso colocar Por exemplo a décima Desculpa Eu posso colocar a nona Então eu dou aqui Dó sétima maior Posso pôr a nona A décima primeira Eu posso colocar Mas ela não vai dar um som muito legal Vai aparecer em um outro acorde Vai tirar a característica De primeiro grau Do dó Então é uma nota Que inclusive a gente Chama de avoid note Ou seja A nota Que eu posso evitar Então o dó Eu vi que a nona dá certo Que a décima primeira Nem tanto E vamos ver a décima terceira Nesse caso aqui Uma décima terceira maior Dá certo também Se eu fosse colocar as notas de extensão Num acorde de ré menor Por exemplo Ré menor é sete Está aqui Posso colocar a nona Posso colocar a décima primeira Posso colocar a décima terceira No terceiro grau Que é o mi menor Primeiro Que se eu colocar a nona A nota Que está dentro da escala de dó Porque se mi menor Eu estou tirando de dó A nona vai ser a nota falsa Ele vai ser uma nona Bemol Nona menor Então esse acorde aqui Em alguns contextos Ele fica legal Mas nesse em especial Aqui é quando você vai fazer Uma trilha sonora Aí você usa uns acordes Assim meio Doidos Porque é uma sensação Que você quer transmitir Para aquela música Um sentimento Que você quer colocar Mas se você estiver tocando Uma música tonal Você evita de colocar No terceiro grau De colocar esse combo Entendeu? De colocar essa nona bem Você pode colocar a décima primeira Soa bem A décima terceira Nesse caso Ela vai ter que ser bemol Que é a nota dó Então Ela vai soar Como se fosse uma inversão Um dó Com baixo em mi Então a gente também Evita de usar essa nota Para que o mi menor Não perca As suas características Então Nesse caso A única nota Que a gente poderia adicionar É a décima primeira Falando do quarto grau Eu posso ter a sétima maior Eu posso ter a nona Então Posso pôr a décima primeira Que nesse caso Vai ser a décima primeira aumentada Que é a nota si Porque eu tenho O si natural Com baixo Do fá Que ele vai soar Como décima primeira aumentada E a décima terceira também Então o quarto grau Ele está de parabéns Porque você pode colocar Todas as notas de extensão Que ele possui Numa música tonal Que vai soar bem O quinto grau Geralmente a gente coloca Aqui uma nona Uma nona Posso colocar Posso colocar décima primeira também Esse acorde vai ser sus Posso colocar décima terceira também Então esse grau aqui É legal Que eu posso ou colocar A quarta justa Que no caso Seria a décima primeira justa Ou eu posso Colocar para a três Só faltam dois acordes Um lá menor Posso colocar a nona Fica tranquilo Posso colocar décima primeira Olha só Que é a nota ré Se eu colocar a nota fá Vai soar como se fosse Um fá com baixo em lá Olha isso Então ele vai soar Como se fosse Uma inversão de outra acorde Por isso A gente evita usar A décima terceira bemol Que é a extensão de lá menor Dentro de dó maior Justamente para não soar Como uma inversão E o último acorde Dessa brincadeira Seria aqui O si Menor com sétima quinta bemol E eu posso usar Aqui a décima primeira Justa E a décima terceira Bemol no caso Vai dar um som bom A décima A nona bemol Se eu colocar ela É aquele contexto Que eu falei É mais um contexto De cinema Você imagina uma cena Um escudo Aquele medo De sair na rua Então Para contextos como esse Fica muito legal Esses acordes Agora Para o contexto tonal Para músicas Geralmente de igreja Músicas populares Não fica tão bom Então vou fazer um resumão Aqui Dessa primeira parte Que ficaria aqui Então Extensões Que soam bem No primeiro grau Posso fazer esses No segundo grau Posso fazer esse No terceiro grau Só essa que deu Para colocar legal No quarto grau Nona Décima primeira aumentada Décima terceira maior No quinto grau Nona Décima primeira Décima terceira também fica legal Eu posso fazer essa brincadeira Da quarta Deixar a quarta justa E terça maior Sexto grau Posso usar aqui O Lá menor Posso colocar a nona E a décima primeira Não usa a inversão Aqui a nona Não uso essa nota Décima terceira bemol Para não soar com inversão E por fim Se mede o luto Eu posso tocar Décima primeira Justa Beleza galera Queria muito Que a gente estivesse Online Queria abrir Para algumas perguntas Mas Estamos aí na caminhada Vai dar tudo certo Vamos pegar o próximo Tópico aqui então Escalas outside E escala menor Melódica Bom O que seria Tocar outside Tocar outside É quando você toca Notas que não pertencem Aquela escala Então por exemplo Se eu estou Na escala de dó maior Toquei sete notas Só existem doze Eu já toquei sete Quantas ficaram faltando? Mais cinco Então essas cinco notas Se eu tocá-las Sobre dó Eu estou tocando outside Eu estou tocando fora Tem gente que já toca fora Sem saber Estou brincando Então agora você vai aprender Como tocar um outside E não soar Que você está tocando Nota errada Beleza? Vamos lá Mas antes vamos fazer Uma pequena análise Aqui ó Como eu falei Eu toquei as sete notas Da escala de dó Dó é mi fa sol lá si Eu toquei sete notas Ficaram faltando quais? Dó sustenido Ré sustenido Fá sustenido Sol sustenido Sol sustenido E lá sustenido Se eu fosse Observar Colocar por exemplo A primeira nota Ré sustenido E seguisse a mesma sequência Ré sustenido Fá sustenido Sol sustenido Lá sustenido E dó sustenido Eu iria encontrar Uma pentatônica É a pentatônica De ré sustenido Menor Então por exemplo Essas cinco notas Que estão fora Da escala de dó Elas formam Uma outra escala Elas formam A pentatônica De ré sustenido Menor Por isso Se eu tocar Isso aqui é só Um dos exemplos Existem mais possibilidades De se tocar outside Mas por exemplo Dentro de dó Com sétima maior Se eu tocar A pentatônica De ré sustenido Menor Eu vou estar tocando Outside Então um exemplo Que é legal De você fazer Você sempre aplica O outside Nos tempos fracos Do compasso Então geralmente A gente tem quatro tempos Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Geralmente o primeiro tempo Ele é forte O segundo é fraco O terceiro É meio forte E o quarto É fraco Então geralmente Quando eu vou aplicar Um outside Eu aplico eles Pensando no Terceiro E quarto tempo Então imagina aqui Eu estou no dó Vou fazer Uma tétra de mi menor Aqui Beleza? Agora Eu vou descer A mesma tétra De meio tom abaixo Sobre o dó Então vamos com o sol Eu já voltei Eu já voltei Tô tocando assim ó E você joga Meio tom acima Ou meio tom baixo Ou seja Você não mudou a tonalidade da música Você só deu um efeito Você pode usar Você pode usar esse mesmo contexto Na hora de você fazer um solo Você pode tocar Meio tom abaixo Meio tom acima Que dá certo Isso vai fazer soar Outside Mas você tem que saber Como jogar esse outside E a dica para jogar ele É dessa forma Você colocar Essas notas Que estão fora Da escala do acorde No terceiro E no quarto tempo Beleza? É Uma das coisas Que a improvisa Já assista Gosta muito Nosso alvo Vamos incluir nesse grupo Nosso alvo É caçadores de dominantes A gente já está tocando uma música Querendo visualizar O acorde dominante Para que? Usar uma escala alterada Usar uma escala cheia de tensões Por quê? Quanto mais tensões Você coloca no acorde Dominante Mais ele prepara aquele acorde Mais ele vai dar Uma sensação de repouso Então por exemplo Se eu estou aqui no Ré menor Aí eu faço um acorde Assim Olha lá Quando eu repouso Dá aquele alivio Então eu estou aqui Dá aquele alivio Então uma das escalas Que eu mais gosto de utilizar Para enfatizar esse tipo de sonoridade Se chama Menor melódica E a menor melódica Ela tem vários pontos do acorde Que você pode aplicar uma menor melódica Mas em especial Aquele que gera mais tensão É quando você joga A escala menor melódica Meio tom Acima do acorde Dominante Então Vejamos a seguir aqui Um exemplo Vamos pegar Uma harmonia Que eu tenho aqui Então eu estou tocando aqui Ré menor Está dentro de dó Agora nesse acorde aqui Eu posso jogar A escala menor melódica Meio tom acima dele Meio tom acima de sol Sol sustenido Ou seja Lá bemol Então se eu jogar A escala de Lá bemol melódica Sobre esse acorde dominante No momento dele Eu vou ter uma sonoridade Muito legal Uma sonoridade Que quem toca jazz Curte demais Vamos analisar então O que cada nota Da menor melódica De Lá bemol Representa Comparando com o acorde de sol Então se eu tenho o sol A primeira nota Da escala de Lá bemol Menor melódica É o Lá bemol Então o Lá bemol Dentro do sol É a nona bemol Se bemol É a nona aumentada Poderia ser a terça menor Mas a gente chama De nona aumentada Porque Eu vou ter uma inharmonia Aqui Se eu pegar a escala De Lá bemol Eu vou perceber Que eu tenho um Dó bemol Dó bemol É inharmonia Com a Si natural Então o Si natural Vai dar A terça maior do acorde Então Lá bemol Nona bemol É Si bemol Nona aumentada Si natural Terça maior Agora eu venho aqui Dó sustenido É a décima primeira aumentada Mi bemol É a décima terceira bemol Fá É a sétima menor E por fim Sol É a tônica Então por que eu chamo Um acorde de alterado Porque esse acorde Ele tem as nonas E as quintas alteradas Toda vez que você vê um acorde Que ele tem nona bemol Ou ele tem nona aumentada Ou ele tem quinta bemol Que oitava acima É igual a décima primeira aumentada Ou ele tem quinta aumentada Que uma oitava acima É igual a décima terceira bemol Esse acorde é alterado Então temos algumas opções De acordes aqui Alterados Para você ver Então se eu estou aqui Estou com um ré menor Eu posso fazer Sol, sete, nona bemol Posso aplicar essa escala Que dá certo Mais um exemplo aqui Ré menor Sol, sete, nona aumentada Posso jogar essa escala Que vai dar certo Mais um aqui Sol, sete Décima primeira aumentada Posso jogar Menor melódica de lá bemol Que dá certo Sol, sete, com décima terceira bemol Dá certo também Agora a gente começa a misturar Por exemplo Vou colocar sol, sete, nona, bemol E onze mais Agora vamos colocar aqui Sol, sete, nona, aumentada E onze mais Olha que bonito Bonito demais Vamos lá Nona bemol E décima terceira bemol Bom, para fechar a tampa Nona aumentada E décima terceira bemol Então essa escala menor melódica É uma escala muito legal Para você aplicar Quando você estiver tocando Sobre um acorde Dominante Então dentro da cadência Dois, cinco, um Quem é o acorde dominante? Exatamente É o quinto grau Então quando eu estiver tocando O dois Que é Ré menor Eu estou na escala de dó Quando eu vou para o quinto grau Eu posso jogar uma escala menor Melódica Meio tom acima E dá certo Quando eu voltar para o primeiro Eu volto para a escala Bom galera Eu poderia passar aqui para vocês Os leaks Eu só vou tocar eles uma vez Para você ouvir mais Você pode entrar lá no grupo do Telegram Eu postei hoje o PDF Mostrando as notas do leak Postei o áudio Onde eu improviso usando os leaks Postei playback E postei o vídeo também Tocando devagarzinho esses leaks Tá bom? Se você interessar É só entrar lá Eu vou tocar aqui Cada um dos leaks Só para você ouvir a sonoridade Então estou aqui O primeiro leak seria isso aqui Vamos para o segundo Beleza? Vamos para o terceiro Yes Vamos para o quarto Yes O quinto É para o terceiro E esse último aqui Usando os intervalos Mais uma vez Esse aqui Me merece Vai Então são várias possibilidades Que você tem Para utilizar Essa escala menor melódica Várias músicas Que eu vou improvisar Eu utilizo ela Beleza? Bom Para fechar tanto Então galera Eu vou falar aqui Sobre Como construir Arranjos No violão Primeira coisa Então A gente tem que saber O que é Um arranjo O que é um arranjo? Vou fazer uma Reparação para você Imagina que você Está na sua casa Na sua casa Geralmente você fica Mais à vontade Agora imagina que você Vai sair Primeira coisa Quando você vai sair Você quer saber Qual o lugar Que você vai Se você vai Em um lugar Mais despojado Mais descolado Ou se é Um lugar mais formal Vai fazer toda a diferença Então a primeira coisa Para você fazer um arranjo É você entender isso Qual que é o sentimento Que você quer transmitir Para uma música Então eu vou pegar Uma música aqui Vamos ver uma aqui Porque geralmente Nessa hora Eu iria pedir Para você Escolher uma música Mas eu vou escolher aqui Tá bom? Vamos pegar uma Bem conhecida aqui A Poder Vai Essa música Se eu quisesse Uma coisa mais triste Mais sentimental Eu iria tocar Essa música Um pouco mais devagar Iria utilizar Vários acordes menores Também Agora a mesma música Se eu quisesse tocar Ela em algo mais alegre Eu poderia fazer Um samba Ou fazer um groove Aqui Vou fazer um groove É super interessante Ou seja O arranjo Ele serve para você Vestir A música Você vai colocar Uma roupagem Nela Então você pode até Pegar músicas Que estão bem antigas Que nem cantam Atualmente E dependendo Da roupagem Que você dá Para essa música A música Volta A ter um frescor Diferente Volta a ter Uma vida Novamente Então O conceito De arranjo Você vai pensar Isso Em grupos Em bandas Em orquestras Agora no violão Geralmente Quando a galera Pergunta Faz esse tipo De pergunta Estão querendo Se referir A você fazer O acompanhamento E a melodia Juntos Então vou falar Um pouquinho Sobre isso Isso se chama Chord Melody Chord Melody Então é o nome Da técnica Que a gente utiliza Para a gente Poder Colocar Base E solo Juntos Ou seja Fazer melodia Harmonia E ritmo De forma Simultânea É óbvio Que não é Um assunto Raso É um assunto Muito profundo Existem Várias coisas Que a gente Precisa saber Mas hoje Eu vou deixar Um ponto Para você Estudar Um exercício Que você pode fazer Para você Desenvolver Isso É o seguinte Tocar um acorde Por exemplo Do campo harmônico Vou escolher aqui O acorde de dó E agora Na nota mais aguda Do acorde Eu preciso deixar As notas Que compõem A escala de dó Então a escala de dó Está aqui Foi mal E agora O que eu vou fazer Eu toco o dó Agora a próxima nota é ré Agora a próxima é mi A próxima é fá Próxima sol Próxima lá E a próxima si Então olha Que você vai Escuta com atenção Que você vai escutar A escala de dó E se eu fizesse A mesma escala de dó Só que Tendo como base O acorde de ré menor Então só a questão E se eu fosse Executar a mesma coisa Com o acorde de mi menor Eu começaria Soando dó com mi Mas olha como soaria Se eu fosse fazendo fá E se eu fosse fazendo sol E se eu fosse fazendo lá Por fim no si bem diminuto Para que serve tudo isso? Esse é o primeiro exercício Que você precisa saber Para você conseguir Começar a blocar Alguma melodia Ou seja Começar a fazer a harmonia igual Eu gravei Exatamente todos esses acordes Bem devagar Explicando cada um E coloquei lá no grupo Do Telegram Então se você quiser saber Sobre esses acordes Entra lá no grupo Você vai ver o PDF Que eu estou seguindo Aqui dessa aula Você vai ver os vídeos Também Onde eu estou mostrando Passo a passo Devagar Como você começa A construir isso Na sua forma de tocar Então Vou pegar uma outra música Aqui Para eu fazer um bloco nela Mas olha como que eu fiz isso Olha como que é muito profunda Só vou dar um beijinho na flor Para você entender A melodia dessa música É um hino do Inávio Também em plena paz Santo gozo Olha isso legal Então eu tenho que fazer Essa melodia aqui Essas duas notas Soarem no acorde de Sol Eu estou aqui Agora quando começou a música Eu tenho que fazer Essas notas aqui Soarem no acorde de Dó Então entra aquelas notas Que eu te mostrei E assim por diante galera Vai acabar meu tempo aqui Mas foi massa Essa aula que eu deixei aqui Para vocês Deus te abençoe Cada dia a mais E amanhã Se Deus quiser Tem live para a gente Tá bom? Forte abraço Vai acabar o tempo aqui Da gravação Fique com Deus Deus te abençoe Tamo juntos